Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda ou não? Faz assim ó, anota, para não esquecer, anota, GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 65 da Fulvest 2005, Física, eu vou sair da frente, pausa, tenta fazer sozinho, depois eu faço com você. Foi? Então, lê comigo, vamos fazer juntos agora, mas antes, não esquece de deixar o seu joinha aqui para me ajudar a fortalecer o canal, se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives, beleza? Então, bora lá! Assim como ocorre em tubos de TV, um feixe de elétrons move-se em direção ao ponto central O de uma tela, com velocidade constante. A trajetória dos elétrons é modificada por um campo magnético vertical B, na direção perpendicular à trajetória do feixe. Então, o feixe está vindo para cá, o campo magnético está para cá, cuja intensidade varia em função do tempo como indicado no gráfico. Nesse gráfico, a intensidade pode estar para cima ou para baixo. Eu posso colocar valores positivos ou negativos no B, beleza? Significa que essa seta pode estar para cima, mas depende do momento, ela pode estar para baixo também. Devido a esse campo, os elétrons incidem na tela deixando um traço representado por uma das figuras abaixo. A figura que pode representar o padrão visível na tela é, muito legal isso, pessoas, o elétron, ele está vindo para cá, tudo bem? Para ele mudar a trajetória dele, uma força tem que surgir sobre ele. E como ele está emergindo num campo magnético, a força que surgirá sobre ele será uma força magnética, tudo bem? Eu vou usar a regra da mão direita espalmada. Alguns de vocês preferem usar a regra da mão esquerda. Prefiro usar a regra da mão direita espalmada, tudo bem? Tanto faz os dois. Qual que é a ideia da regra da mão direita espalmada? Assim, ó. Os meus dedos vão indicar o sentido da corrente, o sentido do elétron, do movimento da carga, beleza? Os meus dedos vão indicar o sentido do movimento da carga. O meu dedão vai indicar o sentido do campo magnético. E a palma da minha mão indica, ó, para fora, está vendo? Está indo assim, ó, para dentro da tela, né? A palma da minha mão indica a força magnética que surge, só que sobre uma carga positiva, beleza? Uma carga de prova positiva. Um elétron é uma carga negativa. Então, na verdade, eu vou usar as costas da mão. Fechou? Vou usar as costas da mão. No positivo eu uso a palma da mão e no negativo eu uso as costas da mão. Aí fica bem tranquilo. Então, por exemplo, ó, vamos supor que os elétrons estejam entrando na tela, tudo bem? Aqui para mim é entrando na tela, tá? Aí o campo pode estar para cá, para cá, para cá, para baixo, tudo bem? Às vezes esse campo está para cima e aí surge uma força para a direita. Às vezes esse campo está para baixo e aí surge uma força para a esquerda, fechou? Só que, às vezes esse campo está para cima, às vezes está para baixo. Ele nunca vai estar em nenhuma outra direção. Ele sempre vai estar na direção vertical. Então, a força só surge para a esquerda ou para a direita. Ai, que difícil. Para a direita, beleza? Ou para a esquerda ou para a direita, fechou? Só que esquerda e direita nesse gráfico aqui, ó, eixo x, esquerda, direita. Então, o elétron vai ficar oscilando assim, ó, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, beleza? Depende da oscilação do campo, tá? E é isso, acabou. Eu ensaio esse vídeo marcando como verdadeira a alternativa E. Ele fica se deslocando na horizontal, se o campo magnético estiver na vertical. Tudo bem? Era um exercício só de regrinha da mão direita espalmada ou regra da mão esquerda, tanto faz. Tá bom? Se foi útil para você, não esquece de deixar o seu like aqui que ele me ajuda demais. Fechou? Sem prazerzaço revê-los. Um beijo e até o próximo vídeo.